Para chegarmos até nossos amigos, nós teremos que escalar essa cachoeira. Mas Blaze, não podemos escalar a água. Ou quem sabe podemos. Vamos checar o termômetro. Estão vendo essa linha vermelha? Quando ela desce, significa que está mais frio. Agora, a linha vermelha está no 15. Mas olhem, está esfriando. A linha vermelha está descendo até o 10, 5... Ela parou nesse número. Que número é esse? Zero! Isso, zero grau Celsius. Zero grau Celsius? Ei, essa é a temperatura que a água congela e se transforma em gelo. Olhem, a cachoeira está congelando. E agora que a água se transformou em gelo, nós podemos escalar a cachoeira. Preparados? Lançar! Muito bem. Vamos escalar. Calotas! Aquela estaca de gelo acima do AJ está rachando. Cuidado, AJ! Obrigado por me avisar. Vamos continuar escalando. Mas tomem cuidado, pessoal. Nos ajudem a ficar de olho nas estacas de gelo. Oh-oh! Parece que mais uma estaca de gelo vai quebrar. A estaca vai cair na Gabi? Em mim? Ou no AJ? Na Gabi? Isso! Cuidado, Gabi! Passou perto. Muito bem, Gabi. Continuem vigiando o gelo, que pode cair. Estou ouvindo mais uma estaca rachando. Essa estaca vai acertar a Gabi, o Blaze, ou vai me acertar? O Blaze! Cuidado, Blaze! Oh! Ah! Errou de novo! Isso aí! Ei, olhem! Já estamos quase no topo. Calotas! Parece que mais uma estaca está prestes a cair. Ela vai cair em mim, no Blaze ou no AJ? No AJ! Isso! Obrigado, pessoal. Chegamos no topo! Ótima escalada, pessoal! Ei! Olhem só! Tem gelo por toda a parte do topo desta montanha. Sabem o que significa? Descer daqui vai ser muito divertido! Minha água vai, vai se congelar. Se o grau abaixar e no zero chegar. Espirar, congelar, começar a zero grau. A água congelar. Espirar, congelar, ao chegar. Chegar a zero grau. O céu, sim, só. Chegar a zero grau. A água congelar, ao chegar. Chegar a zero grau. 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 vocês pararem de espirrar. O que quer que eu faça vai ficar tão bom. É, esmagador, o que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo uma comida deliciosa. Então, você não está preocupado com o que vai acontecer se você espirrar de novo? Espirrar? Nem pensar. Eu não vou mais espir... É, eu acho que eu vou ficar aqui atrás um pouquinho. Ah, Becca.